História com Atreus Iradíssimo Beleza O modo Novo Jogo Mais permite iniciar um novo jogo, mantendo seus equipamentos. Rex, Silvia e Itens Obtidos. Novo Jogo Mais pode ser assistido a qualquer momento em minhas opções. Não vou jogar Novo Jogo Mais mano Não, não, não quero. Obrigado. Eu só quero zerar 100% Nada de mais Eu gosto de mais Novo Jogo Mais, boto no Easy né Massa hein velho, tem muito tempo pra fazer, vamos nessa. Antes de voltar a Midgard, preciso avisar que mais tempo se passou que o anel começou a cair quando você matou Baldur. Se encontrou outra coisa, é um presagio. Presagio? A chegada do vento? Não, inverno qualquer. Um grande inverno que dura três verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok, de neve. Sim, neve. Muita neve. E depois um maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa ordem. Outra profecia. Não bicho, a profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. Ah, que loucura. Prepara-se pro Ragnarok. Ragnarok vai sair de ano novo. Tô falando, é o Fimbo Winter. Dá pra sentir no meu saco. Fimbo Winter. Isso. Para com isso. Você tá me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é sua neve. Você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente, é só um papo sobre o clima. Eu vou ensinada, né? Ele quer dizer que o Fimbo Winter tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser rápidos. E também não morrem. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. Beleza. Claro, tá aberto. Apareceu um novo ataque aqui. Por ilustância. Fica pra depois. Eu nem cheguei no máximo da lâmina do caos, né? Cheguei não. Ainda falta ataque aqui. Nível 5. Tá. O que você quebrou? Logo já vibra. Beleza. Pra onde vamos, mano? Vamos ver aqui, né? É... literalmente. Muitas missões pra serem feitas aqui. Mas... Eu acho assim. A gente tem que ir pra Muspelheim. O que é que minha câmera virou? Muspelheim. E Nifelheim. Nifelheim. Mas... Nós temos também que terminar aqui, né? As missões do Midgard. Talvez eu vá... Eu tô pensando em terminar logo aqui as... As missões de Midgard. Pelo menos as que der pra terminar. Né? E depois, né? Ir pra... Para as coisas. Fazer as coisas, né? Do Muspelheim e tal. E aproveitar aí e já ir fechando os locais. Com exceção das Valkyrias. Eu acho que as Valkyrias eu não vou conseguir fechar... Rápido, né? Rapidamente. O Gigante. O Gigante tava aqui, ó. Acho que ele se moveu pra cá. Depois da batalha com o Baldo, né? Doideiro. Bem. Vamos ver aqui. É... De missões... É... O que que a gente tem? Não só missões. Mapa do Tesouro. Mas vamos ver lugar missão. Missão é mais fácil. Mapa do Tesouro. Esse daqui... Tem umas aqui que eu não tenho nem ideia de onde é que é, mano. Vamos ver aqui. Além do mito. Todo santuário conta a história de... Ah, não. Esse daqui são os trabalhos. Beleza. Esse daqui vai ser automático. Valkyrias prove seu valor. Difícil pra caramba. Anões. Encontre Brock na mina... Ah, eles falaram que ia... Que eu ia continuar a missão lá do Andivari, né? Que foi o anão que a gente foi atrás do anel dele. Do... A gente encontrou o braço dele com o anel perto de um guardião. E entregou pro... Pro Brock, né? E aí esse aqui é como se fosse a próxima missão dele. Que eu não fiz. O que mais que temos aqui? Tem os espíritos do lago que a gente pode fazer também depois. E liberação dos reinos, ó. Libere o reino de Niflheim e... Do reino de Muspelheim. Massa. A gente conseguiu as línguas no decorrer da gameplay. Vamos ver... Vamos fazer essa missão logo aqui do... Deus... Deus Ex Malakira. Que nome é esse, né mano? Bora lá. Cadê a cobra? Será que a cobra voltou pro... Ah, eles falaram que tudo tá nevando agora. Olha só. O Fibu Inter chegou, né? Que massa. Olha só que loucura. Cadê cobra? Cobritinha. Vixe, mano. Tem aquele gelo ali, velho. Era assim antes? Era, né? Tô viajando. Cadê cobritinha? Não tem mais. Ai, mãe. Pô, era tão legal ver a Yomungandr aqui do lado. Ficava... Será que se eu tocar o sino ela vem, hein, velho? Pô, seria uma massa, hein. Será? Vou fazer o teste, hein. Yomungandr. Bora, Loki. 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 Oh my God. Tô pesado. Acho melhor deixar a cobra descansar, cara. É. Você deve estar certo. Obrigado. Eu não tô vendo ela não, mas ela deve estar por aí. Ela tava junto com o gigante, né? Na real. Vem aqui por ali Olha, ali tem umas cachoeiras Bem, whatever, vamo lá Pra missãozinha Que fica pra cá Ah, eu tenho que também abrir É, abrir não É acender todos os O que chama, cara, o nome disso? Ah, tá aceso já Essas tochas, que são as tochas das valquírias de ti Negócio assim Tocha das valquírias, tocha de ti, o negócio assim Ligar-se de todas, né De todos os reinos Ah Deu barco, hein Barco Aqui, vamo lá Já é bem aqui Um cadáver aqui Nimi A noite A noite ficávamos livres pela floresta Nos chamavam de bons camaradas Um bando de malandres Nós fazíamos todo tipo de diabrura A sucrinando os mortais da região Mas se nosso senhor se divertisse Nós não sofriamos consequências Ah Um dia ele não se divertiu E achei melhor seguir em frente Felizmente com a idade e as experiências Me transformei de um errante jocoso Ao canone de virtude que hoje você conhece Onde estamos Minas Minas Lanzsuter Minas Lanzsuter Minas Esse mapa aqui é bem legal, né Minas Lanzsuter Lanzsuter É pra cá mesmo Não tem mais nada aqui, eu acho Agora Olha só Meu level Eu tô na frente aqui do level Pera aí Meu level Eu tô level 4, né Então assim Eu acho Não sei até onde dá pra chegar Mas eu vejo Ali que a força Tava muito longe De chegar no máximo Que era o que eu tava focando, né E Poxa, tem muito bicho aí Que são nível 7, mano Eu acho que eu tenho que upar muito Pra poder enfrentar as valquírias E tudo mais Enfim Vamos lá Apertadinho, né A última missão que eu fiz Me deu um item muito bom, velho Eu espero que essa também dê Portalzinho Olha lá Fala com esse anel aqui Ah, que? Não consigo entender anéis, Brock Tá falando comigo É Andivari Ha, sabia Ele disse que foi até as minas Volunder Pra Observar seu erro Mas O devorador de almas atacou Ele Tava sendo destroçado E lançou um feitiço Pra remover sua alma E colocar nesse anel E Aí ele Mas e as coisas dele Ah Que? Andivari tinha uma oficina aqui Com todo tipo de coisa chique E ferramentas elaboradas E uma beleza de martelo Ele fala alguma coisa sobre isso? Ah Tá deixando ele chateado E daí? Levem Andivari com vocês Pra dar uma olhada Se acharem um martelo Faço uma coisa bem legal Pra vocês Engraçado Não falo com o anel não Ei, ei Não esquece a pedra de entrada Antivari não gostou da gente Pegar as coisas dele Não importa Não vou falar isso pra ele Simbora Simbora Oh Oh Os ratinhos Ainda não Ops Vai Toma cuidado Vai Caraca Que isso Rapaz Não vou Restaque Os caras Estão Com raiva Tirando dano Demais Caraca E sim Acho que eu estava Dois dias sem jogar E eu estava Meio fuleirado Mas é isso mesmo Cuidado Cuidado Vai Caraca Os bichos estão fortes mesmo Não Não veio o rastro dele Como é que pode? Bizarro Bizarro Caraca O que é isso? O que é isso? Vamos ver se não morre agora, né? Pixo forte, mano Será que aqui em cima dava pra quebrar? Pra ele cair, hein? Se fosse, era uma limpeza, né? Pra matar Pior que dá pra quebrar isso aqui, hein? De verdade Cadê o negócio? Tá pra cá Aqui, ó Vem, Atreus, pra cá, filho Você tá errando Ai, meu Deus Ele não tá focando na parada Vem pra cá, Atreus Vem pra cá, filho Vem É pra aí não, mano Vem pra cá, mano É porque quando ele não foca Ele vai reto De onde ele tá, né? Como é que ele não tá vendo O dano Pera aí Vou empurrar esse menino aqui Esse rapaz Vamos, rapaz, pra cá Ele não anda Ah, que agonia Pera aí Que eu vou subir aqui Morreu A tristeza do anel Não é importante, garoto Oxe Agora vai, né? Não é possível Porra Não dê ouvidos ao anel, garoto Não é confiável O anel não é confiável Tá, agora eu quero saber Como é que entra aqui, ó Tem uma alavanca ali Sério? Não é muito disso Estrua Estrua É isso Vai Vai Fica bem Pronto de lavagem Ataque pelo lado de dentro Eu tô pronto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso era um pouco sutil, né? Que zoada é essa, mano? Estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um viajante? Meu Deus, aqueles viajantes são chatos, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, caramba, eu não consegui ver Fiquei chateado agora, hein, mano Esse bicho que é nível 6 Ele me dá um hit e eu morro, velho Vai ser louco, hein, mano Caramba, eu não consegui ver, velho Pega um ninja Será que tá faltando alguma coisa? Eu acho que não, né Tá tudo upado Falta Blades of Chaos no máximo Mas tá de boa Opa Botão errado Caramba Vai, toma cuidado Cara, não Caraca, é um hit Tá muito engraçado Não tem como Engraçado Um assim, mano, um hit Tá bizarro, velho Tudo bem, Atreus? I got it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai daqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Baúzinho Estilhaço dos elementos 25% de resistência contra, qualquer efeito de condição, gelo, fogo, cegueira, atornamento e veneno Bom Deixa eu ver aqui o que é que tem nesse local, né? Só pra poder matar a minha curiosidade Portais místicos? Portais místicos? Como assim portais místicos? Deve ser o portal da AgDrasil, né? Lógico, tem um desconhecido, aqui é Vale do Rio o nome Não, eu tô aqui, ó, tô nessa missão aqui, ó, é Vale do Rio mesmo? Não, Mina Land Surter, tô aqui Mina Land Surter, favores, né, que é o que eu tô fazendo já E um corvo, falta só um corvo então, massa Um corvo fazer a missão mesmo, né? Aqui, ó Não entendi, pra onde é que tem que ir mesmo? Acho que era pra cá, né, ó Aí desce aqui, não, tá aqui, ó Morreu-se Morreu-se Vai, toma cuidado Desculpa, não dobrou Tome Peraí, deixa eu observar primeiro, né, cara? Vamos ter pressa, pra que essa pressa? Tá nem correndo de alguém Já zeramos Ah, ali, ó Tô dizendo, pra que pressa? BAM Mais um corvo Oh, cara, eu tô doendo pra matar as Valkyrie, hein? Nossa, vai ser foda Vai ser, acho que eu vou fazer um vídeo pra cada Valkyrie, já que Vai demorar Aí eu corto, né? Deixo bem legalzinho Só a batalha dela final com as, algumas mortes mais legais Um baúzinho aqui, ó Deixo bem legalzinho Não mesmo. Mas que maravilha mano, eu encostei num banco, eu desviei num banco, como é que ele desviava esse ataque dele mesmo, ah defende, acho que é isso, vem aqui, tá igual o boss, mas o boss eu já peguei a manha já, vamos só recordar né. Tô junto com você, atenção, tudo certo, vai toma cuidado, toma cuidado! Tô junto com você, atenção, tudo certo, vai toma cuidado! Não, 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 não! Sério? E aí Caraca que bicho forte mano meu deus e chato esse bicho é muito chato você não consegue acertar ele Eu vou tentar com as lâminas para ver Cuidado pai Olha mano que cara Como é que mata esse bicho porque toda vez que eu vou bater nele ele corre Cara é o foscuro é o bicho do cão mano Vou matar só no atreus Cuidado com ele Cuidado 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 Amiúna! Calga-te! 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 Desculpa, não dá! Sou bandida! Vai, toma cuidado! Ai! Mentira! Não vi o bicho, velho! Que susto! Ah, que ódio desse bicho aqui! Eu tenho que matar os Minions! Se eu conseguir matar os Minions, eu mato ele! Complicado, né? Eu tenho que matar os Minions! Eu tenho que matar os Minions! Eu tenho que matar os Minions! Outra! Eu tenho que matar os Minions! Vouermos ainda! Vai, toma cuidado! Mentira, que mentira, mano Mentira, o negócio é, não dá Isso daqui é o mesmo erro que eu fazia lá no boss É que eu tentava matar logo ele Mas, tipo, se você ficar correndo, você não consegue, tá ligado? Tem que dar calma Cuidado com ele Cuidado Cuidado Vai, levanta Biscovarde, que biscovarde, mano Então, cova, coward Tem as habilidades que eu não botei, né? Eu lembrei que tem as habilidades aqui, ó, que eu não botei XP nelas, man Vamos botar agora Eu quero mais dano, mais Quatro mil, eu tenho cento e dois mil Ah, porra Muito, viu? Nível três Dá pra melhorar? Não E a outra que eu uso é essa aqui, ó Bigorna de Vivaldi Tá no máximo também A das Blades, que pode ser um trunfo pra mim, né? Vou aumentar também Beleza E a do Atreus Ah, dá pra aumentar a do Atreus também, ó Do Javali Tem algum que dá dano? Porque essa daqui já atordoava Vou te falar, hein? Se bem que é a que dá mais Ah, não Essa aqui dá mais dano, ó Bando de Corvos Vou botar essa daqui pra ver Será que é forte, hein? Bando de Corvos Bora lá Bando de Corvos Morri, não sei nem como Bem, mas é só pra testar o seu Os Corvos, né? Vamos lá Os Corvos vai ser bom Vai ser bom Quase que eu consegui derrubar ele Não foi, véi? Será que eu matava ele de uma vez? Só acho que não, né? É loucura Desculpa, não é loucura Cuidado, pai Atrás de você, cuidado Cuidado, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda Cadê? Bispo, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda Cuidado, parreta, guarda é isso então é impossível mesmo aplicado em complicado cuidado vai é isso aí é esse lado estratégico Estou preparado! Vai! Toma cuidado! Tô sem saber, mano. Vou cortar aqui e a gente vai pra quando eu conseguir. Eu vou ficar aqui até eu conseguir. Bora. Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Serviu de nada, velho. Cara, levanta, bicho. Heheheheu. Cuidado! 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 E inimigo atacando! Cuidado! Cuidado! Não! Brócolis! Ai, bate fogo! Não se preocupe com a minha dor! Ele veio atacando! Brócolis! Pronto pra ir agora! Subatina! Brócolis! Agora não! Narivana! Carriol! Vai tomar cuidado! Vá, vá! Vá, vá! 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 Vá, vá! Vá! Cuidado com ele! Vá! 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 Tá bom! Vá! 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 Atacando Morreu Nossa, brother Que difícil, hein? Meu HP Foi só duas tentativas Depois que eu falei que ia Que ia cortar, né? De boa Épico talismã Cria uma pequena zona defensiva Que impede a interrupção Dos ataques de crates Além de reduzir o dano recebido Quando aprimorado Restar um pouco de saúde, tá? Porra Isso aqui é o satanás, viu? Zona defensiva, legal Mas é que ainda é a base da fúria, né, mano? Garoto Pai, por favor, me escuta A equipe de Andivari fez algo ruim aqui Ele tá feliz que você destruiu o laboratório E pediu desculpa por ter tentado enganar a gente O martelo dele tá depois do portão Vamos ver se tem coisa aqui ainda Na verdade, os corvos eu já matei, né? É... É só completar a missão Vamos lá Ele subiu, né? Cadê? Abra a porta, jovem Jovem Atreus Aqui Mais um mapa de tesouro Ah, não Conhecimento Os devoradores de almas Extrair a alma de um ancestral Que esse cara aqui talvez tenha uma coisa a ver com esses devoradores, né? Porque ele tava... O braço dele tava no devorador E ele tá no anel E tem um aqui e tem um lá Talvez ele fizesse experimentos com eles, né? Extrair a alma de um ancestral E domesticá-lo como um animal de carga Foi incrivelmente fácil Ele obedecia qualquer comando E parecia não ter livro aberto Senso de autopreservação Nem mesmo fome Bom, não até transformar o pobre glitch em cinzas Não restrou nem a alma dele Coitado A falta da própria alma deve levá-los a imolar almas alheias Devoradores de almas São abominação Vários foram enviados a Muspelheim A pedido de Surt Estremeço só de pensar no que ele vai usá-los Outro foi para Mott Sogner Em Konungsgard O imbecil pode morrer queimado Não importa Minha preocupação imediata são os anões nas minas Volunder Rezo para que eles Que não seja tarde demais para corrigir meu erro Onde vale? É, acho que foi, hein? Ó o martelinho Esse martelo é bom Esse martelo é bom Martelo do ferreiro Massa Tchau esqueletinho Pegar aqui o HPzinho Fica com raiva Quebrar ali o negocinho Empurrar aqui o Toma Vamos falar com o azul Toma cuidado Fica com raiva Vá Vá Fica com raiva Os caras ainda botaram um cara, um bicho, traquei Onde é que é a entrada, agora eu me esqueci, acho que é aqui Exatamente Ora não Olha, peguei o anel, olha o senhor dos anéis É Chance muito alta Opa Isso daí com certeza é porque eu fiz as duas missões de cada um, né Quer dizer, é, as duas de cada Almandinha Andivari, épico encantamento, chance muito alta de ativar um benefício que concede um acréscimo de saúde após qualquer abate Muito bom não, mas é isso aí Deus Ex Malakita, feito, missãozinha Secundária Proteção dos AIG O que é isso, vai melhorar? Mas esse daqui eu não vou usar Ah, esse daqui é a parada nova que eu peguei lá do boss Do bossin Manopla das eras estilhaçada Vixi, tem espaço de encantamento Ah, que doido, então esses bichos tem espaço de encantamento, cara Aí é bom, hein, véi Massa, viu Deixa eu ver qual é o melhor Vamos dizer que eu não vou usar o da fúria, né Para, sei lá, enfrentar uma valquíria Eu não vou usar o da fúria porque eu só vou usar a fúria uma vez Vou ficar usando o fúria igual um louco Mas se eu não for usar o da fúria Eu usaria qual? Uma relíquia antiga de réu Considerada poderosa de massa Caraca, que caro, véi 55 mil Para ser mantido inteira Fragmenta sua força já espalhada pelo reino Manopla das eras já existe Tem que ter lágrima de dragão E essa daqui Pressione QE Como assim QE, mas eu estou no controle? Ah, está aqui L1 e bola Crie umas pequenas zonas defensivas que impedem a interrupção dos ataques e crates É, não sei se é bom não Mas pelo menos tem um espaço de encantamento aqui Isso é bom Beleza Armadura peitoral Não vou mexer com isso agora Mas eu tenho que comprar uma pedra de ressurrect Beleza E agora Vocês vão embora ou querem bater papo? Para onde vamos? Vamos para Bem, aqui no Minas Land Surter Já foi tudo, né? Mas Aí eles pediram para encontrar eles no templo Mas só que tem essas missões aqui do lago Essas missões do lago são difíceis, hein, mano? Não sei o que é que eu faço Não, vamos fazer a missão do lago Bora lá Não sei o que eu faço 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 Mas está bom Agora é o que eu faço E aí